Querem emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Eu vou ensinar vocês a fazer esse chocolate crocrante com apenas dois ingredientes. É isso mesmo pessoal! Se você tiver com aquela vontade de comer um docinho à tarde, essa aqui é a receita ideal, feita com grão de bico. Olha que delícia que fica! Vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço. Eu vou colocar numa tigelinha um pouco de água e vou colocar 100 gramas de grão de bico. Eu vou colocar pra ficar de molho de um dia pro outro. Agora eu vou tampar aqui e na manhã seguinte eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Prontinho! No outro dia, olha como que ficou. Agora eu vou tirar toda essa água aqui, vou deixar escorrer e passar uma água nesse grão de bico. Olha que bonito que ficou! Eu tô fazendo 100 gramas porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita e eu queria saber se eu ia gostar, mas eu gostei e vou fazer ela sempre porque ela fica uma delícia! Agora que já tá escorrendo aqui, tá vendo? Eu vou colocar na panela de pressão e vou deixar por 20 minutinhos. Esse grão de bico, pessoal, eu nunca tinha comprado, eu vi essa receita na internet e eu achei que não ia ficar bom. Mas eu me surpreendi e tô compartilhando aqui com vocês, porque realmente fica uma delícia! Olha lá, o garfo entrou, ficou 20 minutinhos na pressão, já está pronto! Agora eu vou tirar essa água novamente e vou deixar ele dar uma secadinha. Deixar ele escorrer essa água, né? Pessoal, enquanto isso, entre na playlist lá, emagreça comendo gostoso, que tem várias receitinhas de doce e salgadas. E agora eu coloquei um papel manteiga na forma e vou colocar esse grão de bico. Eu vou levar no forno pra ele dar uma torrada de 20 a 25 minutos, dependendo do forno de vocês. Eu não deixei torrar muito, pessoal. Se você gosta bem crocrante, deixa mais tempo no forno. Agora que eu já torrei, eu tenho uma balancinha aqui que eu vou medir pra vocês, que eu tenho 100 gramas de grão de bico e 100 gramas de chocolate. Olha lá, 100 gramas de grão de bico, ele já tá torradinho, já pronto pra ser feito. Olha aqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de quanto que é a quantia que eu estou fazendo. E agora eu vou colocar 100 gramas de chocolate. Esse chocolate aqui é 70%. Se você quiser colocar 50% ou 100%, aí fica a gosto de vocês. Eu, aqui na minha cidade, eu achei a 70%. Então, é com ele que eu vou fazer. Ó, tem 100 gramas também. Eu vou colocar ele no micro-ondas e vou derreter. Se você não sabe como derreter chocolate, vai lá na playlist lá, chocolates e bombons, que lá eu ensino como que eu derreto chocolate. É no micro-ondas. E agora eu vou misturar aqui com o grão de bico, bem misturadinho, pra ele pegar todo o chocolate aqui no grão de bico. Olha que receitinha bacana, que vocês podem fazer pra vocês naquela hora, que dá aquela vontade de comer um docinho. Vocês comem esse aqui, que ele é saudável, não faz mal, pouco açúcar, né? Praticamente nada de açúcar, né, gente? Porque ele é 70%. Então, vai te dar saciedade, vai te dar aquela vontade de doce e você vai ficar satisfeito. Eu amei essa receita, vou fazer aqui em casa sempre. Porque ficou muito gostoso, facinho de fazer com apenas dois ingredientes. Que receita mais fácil, né, gente? E eu estou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem, curtem, deixe um comentário que eu vou amar responder vocês. Dá uma olhadinha lá nas playlists, lá, emagreça comendo gostoso. E tem várias outras playlists pra você que não está fazendo dieta. Tem playlist sugestões de almoço e janta, tem playlist de sobremesa, playlist de pastel, de macarrão, de arroz, bolo. Várias playlists, pessoal. Tudo detalhada pra melhor você achar a receitinha que te agrada. Vão lá conferir. Se gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo. Que vai sair bastante coisa gostosa aí pra vocês. E agora eu vou colocar na geladeira e vou esperar gelar e volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou essa gostosura. As receitinhas que eu estou fazendo e compartilhando com vocês está dando super certo comigo, pessoal. Olha aí, já coloquei na geladeira, ele já endureceu, olha como que fica. Agora é só você pegar, cortar em pequenos pedaços e ir se deliciando aí conforme você está com vontade de comer um docinho. E peço a vocês pra entrar na descrição deste vídeo, pessoal. Lá tem outros canais que eu indico pra você. Tem o canal da minha filha lá que fala sobre cabelo, vlogs, obras e até devocional, pessoal. Vão lá ver que tá bem bacana o canal dela. E tem meu outro canal que fala sobre a sessão da tarde. Então tá tudo lá. Tem meu tic-tac, tem meu insta, tudo detalhado, meu face. Entre lá e confere, pessoal. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui! Fique com Deus. Tchau, tchau.